O carreteiro de charque é um prato tipicamente gaúcho. Lembra bastante o arroz carreteiro, porém é utilizada a carne do charque. Conhecida e muito apreciada nas regiões Sul, Campanha e Missões. E para celebrar a Semana Farroupilha, estamos aqui em Triunfo, na terra do General Bento Gonçalves, onde a gente vai aprender com o Dionísio e o filho Eduardo a fazer um típico carreteiro de charque carijó. O que faz ele ser carijó é a lentilha, que nós vamos acrescentar no prato. Aí vem a semelhança, porque o arroz é branco, a lentilha tem uma cor mais escura, os dois juntos dão essa coloração de carijó, que vem a semelhança apenas do frango, da galinha carijó. Por isso ele recebe esse nome. E quais são os ingredientes para essa receita? Os temperos mais comuns. Na verdade, a gente voltando do passado, a gente tinha os temperos simples, natural da terra. E só vai acrescentar esses ingredientes. O que vai entrar de diferente nesse prato é a lentilha, por causa dos seus nutrientes. Ele tem ferro e mais uma série de nutrientes, que antigamente o pessoal tinha dificuldade de fazer na estrada, durante as carreteadas, durante as cavalgadas. Tinha dificuldade de fazer mais de um prato. Então era usado com apenas uma panela para acrescentar todos os ingredientes. A diferença de um bom charque é a carne ser nova. Então a gente tem que ter o cuidado no escolher a carne para fazer o charque. Quem gosta de fazer, ou se comprar pronto, tem que saber a origem, porque a carne tem que ser nova. E isso é que vai dar o sabor na carne, vai dar o sabor no charque. Porque antigamente se tinha a ideia que era uma carne mais velha, já há bastante tempo o animal abatido, mas não. O animal tem que ser abatido e logo em seguida ser feito o charque. Aí é um bom charque. A pessoa pode usar um charque comprado ou fazer em casa. Muito mais fácil, às vezes, comprar pronto, né? Quem tem o desejo de fazer um bom carreteiro de charque. A pessoa tem que ter ideia que vai levar 15 dias até que se consiga fazer esse prato. Então, vamos começar? Vamos começar. Para preparar um carreteiro de charque carijó para 5 pessoas, você vai precisar de 1,2 kg de charque 500 gramas de arroz 200 gramas de lentilha 3 cebolas médias 2 tomates médios 2 molhos de tempero verde 1 molho de cebolinha Alho e sal a gosto Aqui nós temos um sal que já tem uma maturação de 15 dias, né? Portanto, pode ver que ele está pronto porque ele tem uma espessura bem pequena. Então, ele ficou maduro, né? Ele ficou dessecado já. Ele já perdeu toda a água dos tecidos. Então, esse é o ponto ideal. Vamos dar o início no corte do charque. Um dos segredos do carreteiro de charque é a dessanização, tirar o sal da outra carne. Senão, o carreteiro fica muito salgado. Agora nós vamos colocar a água e vamos levar ao fogo mais ou menos em torno de 5 minutos para que levante uma fervura e quando levantar a fervura a gente vai botar mais uma porção de sal. Que o sal que nós colocar vai retirar o sal que já tem nessa carne. Agora nós vamos esperar mais uns minutinhos para que ela puxe bem o sal. E posterior, lavamos a carne. Colocamos a fritar. E agora nós vamos acrescentar a cebola, o tomate, o alho e vamos acrescentar também a lentilha. Cebolinha e uma salsinha. Esse é um ingrediente natural, o ingrediente usado pelos nossos antepassados. Vamos dar uma mexida na panela de novo. Até para não ver como é que está reagindo. Vamos acrescentar o arroz. É mais 20 minutos, 25 minutos. E podemos degustar essa maravilha da culinária gaúcha. Enquanto o carreteiro de charque Carijó estava no fogo, a equipe do Rio Grande Rural conheceu um pouco mais do tímido auxiliar da receita de hoje. Eduardo, de apenas 13 anos, pode ser aprendiz na cozinha. Mas em cima de um cavalo e nas pistas de competição, ele já é profissional. Sendo campeão da prova de rédeas. São inúmeros troféus colecionados há sete anos. Eu comecei porque a gente sempre teve cavalo e sempre estava nos rodeios. Só que eu não... Meu irmão laçava, meu pai também. Só que eu não... Eu só olhava. Aí a gente viu a primeira prova de rédea e aí a gente tentou fazer. Eu tenho mais ou menos uns nove troféus. E tenho três troféus do nacional e dois do... três do... das FECARS. Em seguida, foi a vez da apresentação artística e tradicionalista do grupo de danças Novos Horizontes da APAI de Triunfo, que conta hoje com cerca de 170 alunos, sendo 16 dançarinos. A nova coreografia da professora Alessandra Ehlers é uma homenagem a um artista local. Faz cinco anos que o grupo existe devido ao Festival de Nossa Arte das APAES. O festival, ele abrange todo o Brasil. Então, foi pensado hoje, né, e para essa apresentação e para novembro, dia 21 de novembro, ocorrerá o Festival de Nossa Arte da região Carbonifera, que participa as seis APAES da região. Então, eles virão para Triunfo, que vai sediar o festival aqui, para concorrer dança, teatro, música e artes plásticas. A inspiração surgiu de um autor, né, que é um poeta da nossa cidade, chamado Marco Aurélio Rocha, que ele compôs essa música para a comunidade na qual ele mora, mas que conta a história do Barreto, uma comunidade onde tem várias histórias, que embeleza a nossa cidade de triunfo. Então, a gente pensou nesta coreografia para dar uma homenagem ao nosso triunfo. Então, Thaline, vamos provar um tipo de prato gaúcho. Obrigada, Dionísio. Maravilhoso! Está provado e aprovado um prato com o sabor da cultura e tradição do Rio Grande do Sul. Olha aí, pessoal, está aí o arroz carreteiro, que mostra toda a simplicidade de um prato campeiro. Simples, mas feito com muito gosto. Se você ficou interessado e quer conferir as receitas e reportagens, estão no nosso site, emater.tie.br. Você também pode assistir o programa Rio Grande Rural na íntegra pela internet, através do endereço tv.emater.tie.br. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.